Salve rapaziada, vamos lá pra mais uma playzinha daquela nossa série rumo ao mestre solo E hoje é dia de atrocidade moleque Nem fufu que eu já peguei um coletinho roxo Junto com a melhor arma do jogo galera A Eva, ela é a melhor arma desse game E eu vou te provar Na verdade ela é muito ruim cara, mas a gente vai... Não é tão ruim não Eu vou aproveitar aqui na lojinha, olha só cara Tá tudo premeditado, tudo... Deus já decidiu os passos desse vídeo Os deuses né Do Apex Do Pepex Eu vou aproveitar rapaziada Que na lojinha tá vendendo o... É, eu não sei o que que é cara Essa boca dela né E o que que acontece, essa boca Ela atira, ela faz com que a shotgun atire muito mais rápido E hoje a gente vai testar essa Eva Porque ela não tava tão ruim na beta E de repente a arma sofreu um nerf né Porque óbvio que vai haver modificações Do lançamento da beta pra agora pra fase final E aí o que que a gente vai fazer, a gente vai fazer um esqueminha Vou tentar pegar o mod dela de gatilho duplo Que é duas chances a mais de você errar o alvo Mas a gente vai jogar com ela até o final Vamos tentar desenrolar alguma coisa E essa boca aqui que eu vou pegar com vocês Ela aumenta muito a cadência Muito, muito Tipo, a arma vira uma submetralhadora Só falta sair voando por conta própria E eu também quero agradecer demais Cara, eu não tenho mais palavras pra agradecer A galera tá chegando no like Então deixa aquele like aí Se você já assiste todos os dias Eu tô me esforçando pra trazer Esse conteúdo diário pra vocês Pra mim não é fácil Mas eu tenho que tá trazendo Porque porra, não tem como Não alimentá-los Com esse conteúdo duvidoso Que vocês tanto amam Então a gente continua trazendo E esse bocal Além de De aumentar muito a cadência dela E a gente precisa de uma arma Pra curta distância Sabe Às vezes Pô, o cara tá apinando muito tiro Com uma R99 R99 Muito boa a arma De close ele range Mas às vezes o cara tá apinando E a gente sabe que esse jogo Não funciona Tu atirar Só se tiver muito coladinho Tu atirar de mira aberta Que é a mira normal Hipfire Tu tem que Quer dizer É, mira aberta Mira fechada Sei lá Aí, gatilho duplo Pegamos Ela dá esse duplo shot aqui Mas você pode Tirar se você quiser E manter ela Com um tirinho só Mas eu vou testar ela aqui De gatilho duplo Porque eu praticamente Nunca jogo com a Eva Na verdade eu nunca jogo Eu sempre Troco ela por qualquer coisa Acho que ela só não é pior Do que a Mozambique Mas eu vou tentar fazer Uma play de Mozambique também Porém Com essa Mozambique Eu não tenho nenhuma esperança Mas com a Eva Eu acredito Que a gente talvez Esteja usando ela errado Então Vamos fazer um teste aqui Vamos ir até o final Com ela E vamos ver o que vai rolar Vamos ver se eu vou conseguir Usar ela aqui nesse Acho que não, hein Vou tentar chegar perto Eu nunca joguei com ela Com esses mods Assim toda Ela completinha E comprando ali O Esse bocal Na lojinha Fica bem melhor Gente O dano é rápido É muito dano E é rápido Só que ela só tem 10 balas no pente Às vezes Se o cara se movimentar Muito O maluco aqui ficou parado E talvez possa ser Até que seja um bot Mas acredito que não Se o cara se movimentar muito Pula Dá rasteira Vira mortal Cambalhotinha Pode ser que fique Que você erre Você não consiga derrubar Você não consiga derrubar ele No caso do TTK do jogo Que é absurdo Talvez você não consiga derrubar O ideal é quando tu pegar a 12 É pra finalizar Arregaçar Tu não conseguir derrubar o cara na 12 É zoado E as 12 aqui no game Elas são mais ou menos A gente tem que trabalhar ela bem Se o cara tem muita movimentação É difícil tu Tu fazer algum estrago E a galera curtiu Os vídeos aí longos Que eu sempre fiz né Lá no começo do canal Quem me acompanha lá no ministro No meu canal principal Eu sempre fiz esses vídeos longos De 25, 30 minutos E sempre deu certo Só que a gente entrou Num outro momento Numa outra era E eu não sei se eu morri E acordei no inferno Que a galera quer tudo Vídeo rapidão Tu tem que postar um vídeo De 8 minutos 5 minutos E vai ter Se tu não fizer isso Tu tá fudido E aí meio que a gente vai se adequando A essas regras Que são São ideias né Essas ideias Que não são nem regras São ideias A gente acredita nesse papo Acaba fazendo um vídeo mais curto O vídeo mais curto Não faz aquele sucesso Que a gente espera Porque a gente A gente vai copiando Outros criadores de conteúdo Vai escutando o que a galera Tá dizendo E aí vai reduzindo o vídeo E acaba que não dá certo Também Entendeu Aí a gente fica meio que perdido Na gameplay Mas aí E eu tava com medo De postar vídeos mais longos Tava com medo Mas aí a galera pedindo Pedindo, pedindo Vou fazer o teste E Deu certo Cara Começou Eu comecei a ver Que tava dando certo Que a galera tava assistindo os vídeos A retenção é muito alta É retenção de 60 70% do vídeo É um Absurdo Os números Absurdo Eu vou tentar chegar mais perto Para a gente usar A nossa cebinha Talvez ela vire A nova queridinha do canal Gente Essa arma Essa arma Ela não é ruim Ela é equipadinha Assim Se ela tivesse 15 munição Ali em vez de 10 Porra Ia ser um crime Só que tu não pode pinar com ela Não pode pinar Mas aí qualquer arma é boa Se você não pinar Caralho Que gênio Que isso Jogo bugado Olha o jogo bugado Aí o que que eu falei Muitas vezes você não consegue Derrubar o cara Roubou minha kill aí Homebag É o Octane E pra jogar de 12 Nada melhor do que um Octane Ou um Gibraltar Se tu quiser Tu bota aquele domo ali Fica dando strafezinho Na beira linha do domo E já era Esquece Mas o Octane Também é muito bom Porque ele consegue Aproximar Rápido do alvo Seja com o Jump Pad Seja com Com a seringa E dá muito dano Mano Não 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 Joga no Limbo não Boa Esse aqui já era Filho Ou não né Cara eu tô gostando Muito dessa arma Mano Infelizmente a lojinha Só fica por 24 horas Né Então Logo logo ela vai Vai embora Vai ficar difícil Sem Sem esse pente roxo Cara Ela fica muito fraca Sem pente roxo Sem pente não Sem a boca roxa Né Eu não sei nem se é boca O nome disso Caralho É o sangue do maluco Isso aí foi tiro Isso aí foi tiro de que Bazuca O Gibraltar também é muito bom Cara Pra você jogar de 12 Porque você faz esse domo Ih mané E tu fica ali ó Na beira olhinha do domo Strafe Entra Sai Entra e sai E tu vai Machucando Porque de close range Ela dá muito dano Muito dano Só que Tem essas questões aí 10 balinhas No porte Só E também se fosse 15 Talvez ficasse muito forte Que aí tu vai pregar o dedo no cara Uma hora tu vai matar Ela fica Pou 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 E já era Pô Só tem 6 squads Cara Não tem nem 10 minutos De gameplay Provavelmente Eu vou Vou gravar mais um vídeo aí Pra trazer pra vocês Vou começar a postar Dois vídeos Mané Em um só Se eu tiver Em um dia bom A gente vai sair Vai ser meia hora de vídeo Mané Meia hora de conteúdo Aí pra você Assistir Tomando Comendo Almoçando Fazendo um lanche Chama a família Pra assistir Coloca na TV Da tua sala E chama geral Porque Eu sou onda maluca Sempre que eu lembro Desse cara Eu dou risada Sempre que eu lembro Porra mano Ontem Ontem eu vi Ontem eu vi Um vídeo desse maluco Que eu ri demais Cara Eu ri demais Pô Tem alguém aqui Dentro Cara Nossa Tomou-lhe um botadão Ai um botadão Caraca Que arma Absurda Cara Eu tô gostando De jogar com ela Cara Ah tu não vai voltar não Vamos todo mundo Todo mundo comentando Eva É o novo meta E ela foi desacreditada Por muitos Que que é isso aqui Cara Deve ter um mirage Ali no meio E a gente tem Aí Ainda bem que eu peguei A gente tem que tá indo Sempre atrás de munição De shotgun Porque Ela vai mais rápido Do que tu imagina Um tiro só Ela também Fica com a cadência boa Sabe Mas esse é de dois tiros Eu acho que De bustzinho Também Depois eu vou testar Com um tiro só Provavelmente eu vou pegar Ela em outra partida E não vou achar O gatilho duplo E aí a gente Tem o vídeo da Prawler Também que eu tenho que fazer Com vocês Da Prawler automática Que eu já joguei com ela Várias vezes Mas ela não é tão fácil Assim não Ela tem munição pesada Mas ela é Tipo uma SMG Muito braba Aí o vídeo do maluco Que eu tava falando É do Eu acho que eu já comentei Em vídeo já com vocês Que é do Bobinho lá É um nome Nome estranho Mister Bobinho Sei lá Um negócio assim É um baiano Aí ele pegou lá Pegou um vídeo Mostrou pra mãe dele Pô mãe Que bagulho escroto É esse aqui Pô francamente Você se colocando Nesse papel Ela Que vídeo Que eu não gravei Vídeo nenhum Não Pô mãe A senhora fazendo OSX Que diabo é OSX Ai cara Eu ri muito Eu sei que a mulher Aí o cara Foi mostrar o vídeo Pra mãe A mãe Ficou puta Porque Veio aquele gemidão Do zap Ela pegou o celular Tacou no chão Começou a xingar Todo mundo Aí o nego Passou na rua Ela Tá olhando o que Caralho Xingando todo mundo É bom demais Não tem como não Não tem como não Qual foi irmão Tá me seguindo Caralho Tá me seguindo Minha doze Não é brincadeira Não Essa doze Aqui Ela É pra fazer Defunto Pô Uma parada legal Dessa animação Seria Se cada personagem Tivesse o seu A sua própria animação Tipo assim É porque todo mundo Estala o dedo Não tem graça Cada um podia ter O seu próprio estilo Eu acho que só com a Como é que é o nome Só com a herança Cada um Aí a pessoa Eu não sei É porque eu vejo Lá na Rage Quem joga aí no PC Mostra Ela fica girando Aquele Aquela Aquela kunai Do Naruto E aí eu não sei Se o cara Tá apertando o botão Ou se Isso é automático Esse movimento Que ela faz Ela faz Sozinha Mas provavelmente Deve ter algum movimento Nessas Nessas heranças Aí E é maneiro Né cara Porque Porra As heranças São muito Foda Que isso Que isso Vem peitar teu pai Isso aqui é bot Talvez não seja Ih mané O cara caiu lá Do outro lado Ah Tá Tá Ó Caraca Ou sanguizão Filho Que desse No maluco Finalização do fade Não é brincadeira Não Olha esse bug mano Esse jogo é demais Então é isso aí rapaziada Ó Não vamos terminar por aqui Vamos fazer um videozinho Mais longo hoje Daqui a pouco Eu tô de volta E eu tô com ele Miragezinho Irmão Esquece Olha aí Eu vou ir do porte de novo Tá maluco É o destino Cara O destino quer Quando o destino quer Eu vou ir de avoc Galera Talvez eu esteja cometendo Um erro Lá vai meu miragenzinho Ih Ele vai ficar preso aqui Meu clone Caralho Quase que eu morri mano A play nem começou Eu não tenho nada Pra rir lá Como é que eu tomei Tanto dano Respeito teu pai Ai vou finalizar Vou finalizar esse maluco aqui Que eu Poxa eu tô poucas Que personagem doido Caiu uma galera aqui Daqui a pouco a gente vai lá na lojinha Vai pegar a nossa A nossa boquinha Que até agora eu não sei se é boca mesmo Depois eu vou olhar Pra quem achou que o bone hope seria nerfado Você foi ludibriado Você foi enganado A mesma coisa do caustic Não teve nada Filho Nada Talvez isso venha pra season 2 E pra quem achou Que ia ter a otimização de FPS Ping Não sei o que Nada Não mudou nada Galera Não vai mudar Galera Não vai mudar Talvez daqui uns Um ano Fique um pouco melhor Seis meses Mas por enquanto Eu acho difícil Porque esse jogo aqui Ele já tá sendo trabalhado Há muito tempo Se fosse haver Alguma otimização Ou algo desse tipo Já teria acontecido Olha o meu clone Cuidado pra não cair no bait Do meu clone Ih Vai provar a Eva A Eva sem nada Ai Eva Não me decepciona não Na frente de todo mundo Vou rodar um Fênix aqui mesmo Vou finalizar na verdade Pô cara Eu acho O Mirage Um personagem muito maneiro Ele não é tão forte Ele tem vários pontos negativos Na verdade Talvez ele seja A lenda mais fraquinha Ai não Eu ia te deletar agora Filho Pra onde que ela foi Ah não tem pra onde ir Olha A Eva Peladinha Dando trabalho Sem a boquinha roxa A gente vai ter que ir lá no Como é que é o nome É Lá na estação Pra poder Fazer as compras Que isso É Ela pelada assim Difícil As balas Tá ficando tudo no Que é bot Que é bot né galera Então Tranquilo Tranquilo Só veio Pra fazer eu gastar shield Rapaziada Não esquece Tá assistindo os videozinhos Aqui todos os dias Se inscreve no canal Pra dar aquele apoio Pra gente Não esquece de deixar Aquele like também Que é muito importante Tá alavancando O nosso canal Esse apoio de vocês aí Nos últimos vídeos Tá fazendo eu mudar tudo Eu tô pensando Em fazer live Embora eu tenha gravado no vídeo Porque eu não Não tinha nenhuma pretensão Mas Vendo o resultado Eu tô pensando Em fazer tipo assim Uma vez por semana Quando eu puder né Esse aqui é bot Agora esse aqui Eu não sei É bot também Eu acho Os bots aqui Tem uns movimentos Pô cara Eu não podia ter Bot na ranked Mas é também Que se o jogo Fica muito difícil Esse aqui não é Não Esse aqui é também É porque também Se o jogo Fica muito difícil O pessoal desiste Esse é o fato Então Até no rank mestre Tem bot nas partidas No rank mestre Então Não tem jeito O certo era Não ter Não ter Não ter nada Nada Mas a gente sabe Que é difícil A galera começa A perder muito Tem a questão Também de Ah É Até esqueci mano Tô aqui pensando Em várias coisas Aqui da gameplay Eu não tô raciocinando Eu não tô raciocinando Eu tô raciocinando Só o game Tem várias questões Também do matchmaking Sobre o sistema de pontuação As vezes o cara mata muito E não ganha muito ponto Mesmo matando muito Tem um limite ali De ponto Que você pode ganhar Matando os caras Então isso aí Deixa uma galera Insatisfeita Mas também Ao mesmo passo A ideia De Battle Royale É você ser o último Sobrevivente Então O jogo acaba Beneficiando Quem sobrevive Mais tempo mesmo É normal Em detrimento Até das kills As vezes tu faz Muita kill Por exemplo Eu no rank mestre Mesmo eu fazendo Muita kill Eu cair ele Em sexto lugar Ou em sétimo Eu vou perder ponto Entendeu Vou perder ponto Mesmo fazendo dez kills Vou perder ponto E se tu tá predador Tu perde um pouco mais ainda Entendeu Mesmo fazendo kill Tu caiu em quinto lugar Tu vai perder ponto Eu geralmente Caio em quinto lugar Dependendo da quantidade De kills que eu faço Tipo Ou eu vou zerar A pontuação Ou eu faço Sei lá Cinco Entendeu Cinco, seis Dependendo Se eu fiz assistência Depende de muita coisa E aí teve a rank Do PC Que eu tava acompanhando Aqui o pessoal comentando Em que A galera reclamou Muito da nova rank Que eu não lembro direito Se é As kills tão contando Mais pontos Agora E algo assim Então a galera Tá rushando A galera que chegava Ficou mais difícil Basicamente E a galera que chegava Diamante Nas seasons Passadas Não tá conseguindo Mais pegar o diamante Ou quem pegou mestre Não tá conseguindo Mais pegar mestre Também E aí Meio que Nivelou o pessoal Por baixo E aí Muita gente não gostou Tá tendo reclamação Mas muita gente Diz que é bem melhor Esse sistema novo Tá Mas é impossível Agradar todo mundo E sempre que vai ver Uma mudança Desse jeito Tipo Os caras tão 12 seasons Fazendo a mesma coisa Aí acontece uma grande mudança Mano Óbvio que muita gente Vai reclamar né galera Não tem jeito Porque Quem não gostava Foi igual o Pox falou Quem não gostava Dessa ranqueada Deixou de reclamar Muito tempo atrás Não vai ficar 12 temporadas Reclamando E agora Que o assunto voltou A tona Muita gente não tá gostando Outros tão adorando E vai ser sempre assim Cara Eu acho que a ranqueada No Apex Mobile Poderia ter Uma mudança Nesse estilo também Sabe Eu acho que As kills Tu ganha muito pouco ponto Mesmo fazendo muita kill Tá ligado As vezes o cara tá Num elo mais baixo E ele não é daquele elo Se ele faz muita kill Ele tem que ganhar ponto Pra ele poder sair Desse elo logo Estou tomando Não sei se é Nini Nini Ai Gil Ah tá de sacanagem Eu sempre esqueço de recarregar a arma Se bem que eu podia ter relado na bolha Mas eu tava com medo Acho que o tempo ia acabar Nossa Tem gente aqui também Ave Maria Meu parceiro caiu Para de punha Sai esse botão Não vou levantar ninguém Ficar de palhaçada Se bem que o coisa Tá lá também Chaves Que doze gostosa De jogar galera E tu não ganha ponto também Por levantar os caras Tinha que ter Essa pontuaçãozinha Sabe Tem que ter esse negocinho É maneiro E tem uma coisa Do Mirage Quando ele tá levantando Uma das passivas dele É Ficar meio que invisível Enquanto ele tá fazendo O movimento de levantar O parceiro Também é bom Coisa tá lutado É galera A Eva ganhou meu respeito Podendo comprar Podendo comprar esse negocinho Se bem que é fácil De achar essa boca roxa Não é tão difícil Mas tu podendo comprar O negocinho dela No No Quando esse vídeo for pro ar Com certeza não vai tá mais lá Ou talvez esteja né Porque tem uma rotação rápida De itens Nessa lojinha Tu podendo comprar Na lojinha Pô cara É um adianto Muito grande Mas tem a Mastiff Também que é muito boa Pesquipe também Só a Mozambique Não julga com a Mozambique Tu vai Tu não vai aguentar A Mozambique É uma tristeza Eles tem que dar um buff Nessa Mozambique Na verdade Eu não sei se ela é tão ruim mesmo Eu vou fazer o teste Eu vou sofrer É que eu odeio a Mozambique Odeio 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 aquela arma A 30-30 Também é Doída Jogar com a 30-30 E ela é Estilosa Ela tem aquele Ela dá aquele tirinho ali Fuleiro Mas ela é gostosa De jogar Só que Eu não sei Galera Eu não 30-30 Em Mozambique Não é meu pique Pra rimar O ministrão Tu quer mamar Ah De volta A 5ª série Bons tempos Na verdade Escolha É uma tristeza Mas não tem jeito A gente tem que A gente tem que se instruir O que é isso? Tudo isso é um mirage? Tudo isso é um mimi? Olha o piu-piu Piu-piu Parece os caras Quando caem Fica piu-piu-piu-piu-piu O tempo inteiro Só tem um coquinho ali Tá de self? Tá de self? Para com isso Para com isso Então é aí galera Jogamos duas plays Com a Eva Que é uma arma Muito maneirinha Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar aquele like Vídeo mais longo Curtam aí bastante E tamo junto